É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Aquele pique, só por um brabo, me chamou de proibido Porque o vizinho é rápido, com renação perfeita, serve de macoia Aquele pique, só por um brabo, me chamou de proibido Porque o vizinho é rápido, com renação perfeita, serve de macoia Porque o vizinho é rápido, com renação perfeita Só só que a gente, eu não vou ser tão doido Eu não vou ser tão doido Obrigado.